Salve galera, Salles RJ gravando mais um super vídeo para o canal, trazendo para vocês novidades de Kingdom Runeter, um jogo de cartas estratégico que vai estar vindo na plataforma WebMix na blockchain NFT, beleza? O lançamento dele vai ser esse mês, contudo, já vai começar um beta e nesse período do beta haverão outras recompensas, além das recompensas de pré-registro que eu já trouxe para vocês aqui, ainda vai ter recompensa de criptomoeda LordeCoin na WebMix. Olha, é exclusivo, então só para quem participar desse beta. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é tudo passo a passo, bem simples, beleza? Bora lá conferir. Beleza pessoal, informação rápida porque eu já trouxe conteúdo desse jogo, tá legal? Isso aqui realmente é o primeiro jogo de estratégia que eu vou estar jogando, porque eu curto muito, ainda mais que ele tem uma pegada de cartas. Bom, aqui abaixo tem o pré-registro dele, ainda está disponível. Um resumo rápido demais, serão 100 dólares em prêmios do jogo, ou seja, no mínimo você cria uma conta, você vem aqui e participa do pré-registro, se você não curtir, você não joga, mas se você curtir, você já tem muita recompensa. Segundo lugar, se você vier aqui abaixo, teste beta global de Kingdom Hunter, último beta teste. Legal? O lançamento oficial deles estará previsto em 24 de agosto e haverão sorteios nesse beta de 50 LordeCoin, que serão as criptomoedas, tá bom? Mas todos que participarem vão ganhar, fica olhando. Então, se você clicar aqui nesse link, dentro do site oficial deles, participe do beta teste global, você vai vir pra cá. Quando você vier pra cá, que é no site da Red Fox Game, que já foi uma grande distribuidora do Black Desert, você vai observar, último beta teste, o período 10 de agosto a 15 de agosto, tem um horário LGMT, legal? Só que tem um detalhe, eles pedem desculpas pelo atraso na abertura da Google Play. Ou seja, num primeiro momento, esse beta teste vai funcionar exclusivamente para o sistema iOS. Já o sistema Android pode ser que comece no dia 11, 12 ou 13, beleza? Eles pedem desculpas aqui. E todo o progresso vai ser eliminado quando o jogo lançar. Realmente é só para testar. Aí até explica aqui que tem que pegar o nível 11 pra você poder ganhar a criptomoeda, porque será no nível 11 o momento que você pode realizar o câmbio, legal? O período do evento, 10 a 15 de agosto, junte-se ao Discord e recompensa do beta teste. 5 sorteados vão ganhar 50 Lorde Coins, outros 5 vão ganhar 10 Lorde Coins e todos que participarem vão ganhar 1 Lorde Coins, legal? Regra de detalhe, é necessário concluir ali o nível 11, a Lorde Coins vai ser entregue no lançamento oficial, que vai ser dia 24 do jogo. Aí aqui abaixo vai falar dos eventos do beta teste, legal? Como que funciona? Nota, baixe o jogo instalando uma conta para beta teste global, beleza? Se você vier no site oficial, tem aqui, participe do beta teste global. Aí tem a opção Apple Store e Google Play. Como você viu, a Google Play pode até funcionar após esse vídeo, que no momento não está, mas daqui a pouco eles vão estar inserindo essa função também para o teste. Por enquanto é disponível da Apple Store. Então aqueles que tiverem o desejo de conhecer o jogo, testar, ou mesmo, não, eu quero ir lá para ganhar minha criptomoeda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora eu vou deixar para vocês uma dica insana. Confira. Agora eu vou mostrar para vocês 3 passos simples para você comprar ou vender a sua criptomoeda com Pix, de forma fácil, rápida e segura. Vem comigo. Aqui no site da looppay.com é possível sim, tanto comprar quanto vender seus tokens diretamente da sua wallet. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão rápido e tão seguro. Você adquirir aquele token game, aquele token stablecoin, uma moeda DeFi. Como você pode observar, existem várias moedas de jogos. Existem várias moedas do metaverso, como Apecoin, Mbox, Send, stablecoins e muito mais. São vários. BNB, Ethereum, Matic, Bitcoin. Tem muita coisa aqui que você pode buscar no filtro. E sabe qual é o mais importante? Como funciona? É muito simples, sem burocracia. Você vai escolher o token que você quer. Você vai adicionar a sua wallet e você vai receber diretamente na sua carteira aquela criptomoeda que você comprou com o Pix. Ou melhor, se você quiser vender o que você tem de cripto, você recebe o Pix diretamente na sua conta. A empresa foi lançada em 2021 para criar uma solução rápida e segura, permitindo que qualquer pessoa com uma carteira digital possa participar de um mundo de criptomoedas. Não está limitado a ninguém, não. Está ao alcance de todos. Possui gigantescos parceiros, Metamask, LED, Rebezi. Ainda tem uma promoção momentânea que não pode perder, que é indicar amigos e ganhar R$30,00 convertidos em USDC. Seus amigos ainda ganham o quê? Taxa grátis. Bom, eu penso assim. Coisa boa, eu indico. Eu tenho certeza que quando vocês vierem aqui e testarem a plataforma, vocês vão gostar da plataforma e vão indicar. E como funciona, Salles? Olha lá para a lateral direita agora. Tem duas opções, comprar e vender. Antes disso, você precisa clicar em conectar e selecionar a wallet que você deseja. No meu caso aqui, eu vou selecionar a Metamask. Observa que pediu, eu vou confirmar. Pronto, minha Metamask está vinculada. Qual o próximo passo, Salles? Selecionar um token. Então, eu vou selecionar aqui agora um token que eu quero comprar. Vamos lá. O SDT. Eu desejo comprar o Tether. Vou clicar no Tether. Vai aparecer as redes disponíveis. Não esqueça de conferir a rede que você está efetuando a compra. No caso aqui, eu vou selecionar Binance Smart Chain, que é BSC. Vou conferir o valor e vai aparecer ali agora uma taxa. Essa taxa fica fácil, fácil, se você indicar para alguém. Essa pessoa vai ganhar a taxa e você ainda vai ganhar um bônus. Bom, o valor fica atualizando. Você tem que ficar atento quanto a isso. Quando você achar que está tudo certinho e conferir, você vai clicar em Gerar Pix. Uma vez que apareceu o QR Code para você, você vai conferir o valor, você vai conferir a wallet e a rede. Está tudo ok? Tudo certinho? Basta você apontar a câmera. Uma vez que você apontou a câmera, vai pedir para confirmar no seu banco o Pix. Está legal? Você vai confirmar. No meu caso aqui, eu vou digitar a senha. Observa que tem o time. Estamos finalizando a transferência. Beleza. Eu acabei de transferir aqui. R$100 por Pix. E quando você olhar ali a tela, já apareceu o pedido. Aproximadamente, o valor total, 18,99 USDT. Isso varia de acordo com o dia. Vocês têm que estar observando isso. Está aguardando agora a transação completar. Olha como é fácil. Excelente! Estou falando. Nunca foi tão fácil. Comprar cripto e vender cripto. Observa agora. Entregue na sua carteira. Já foi. Se eu clicar aqui na minha wallet, olha só. Vamos conferir aqui. Se já veio para cá. Olha só. 18,99 USDT. Uma maravilha, né pessoal? Vou deixar aqui para vocês o link na descrição. Não tem mais hoje em dia essa burocracia não. Tem que acompanhar o mercado. Tem que se inscrever no canal e ativar o sininho. Que tudo quanto for facilidade e coisa boa, eu vou trazer para vocês. Então não esqueça. O link da LoopPay está aqui na descrição. Compartilha com seus amigos essa novidade. Nunca foi tão fácil. Obrigado.